Olá! Estamos nós aqui mais uma vez tentando entender o comportamento humano, o nosso comportamento e o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. E o assunto hoje é aquelas pessoas que você meio que não entende porquê que ela se dá bem com todo mundo, todo mundo adora essa pessoa, todo mundo só tem elogios pra essa pessoa, mas com você a coisa é triste, a coisa parece que pega fogo. A pessoa tem um ódio esquisito por você, ou não é por você, ou você percebe que a uma das pessoas esse ódio aparece. Vamos tentar entender por que essa coisa de que parece que não bate, uma pessoa que é tão legal, tão bacana, por que tem alguns eleitos aí que a coisa não funciona. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, tenho esse canal pra falar de psicologia, de comportamento, mostrar pra vocês os exemplos de assuntos, temas com os quais você pode contar com o psicólogo pra trabalhar o assunto numa psicoterapia, por exemplo. Eu mesma não atendo, mas ofereço meu site, tem uma equipe grande, o link tá aqui. Pelo WhatsApp, uma forma bem prática de pegar as informações de horários, valores, eles atendem presencial na região da Avenida Paulista, pra quem tá em São Paulo, pra quem prefere o online mesmo estando em São Paulo, também tem essa possibilidade. Então, vamos lá. Pode não ser tão comum, mas é uma coisa que deixa algumas pessoas bastante intrigadas, principalmente quando ela é o foco dessa celeuma aí, dessa situação, dessa questão, dessa pessoa que todo mundo acha bacana, todo mundo acha legal, todo mundo elogia, mas com você a coisa não funciona. Pode ser que você fique curioso e fale assim, por que aquela outra pessoa... E o que costuma acontecer de quando tem uma outra pessoa, que é o alvo aí da raiva, da ira dessa pessoa, é que a pessoa meio que se sente aliviada, meio assim, ufa, não é comigo, comigo tá tudo bem, eu sou uma pessoa legal, as coisas funcionam. Mas pode ficar aquela dúvida, por que? Quem é essa pessoa? Por que ela é assim? Por que ela escolhe alguém aí nesse grupo pra ter o total ódio, o total descarrego de palavras, de coisas contra aquela pessoa, quer eliminar, às vezes até uma pessoa que já foi muito legal, né, pelo conceito dele. Ele já falou muita coisa bacana, mas de repente vira. O que acontece é que, às vezes, essa pessoa, como eu tô no ciclo de falar de narcisista, às vezes essa pessoa é um narcisista, que ele precisa, assim, de ter um monte de gente à volta dele, que dá essa troca, né, que elogia, que acha ele super bacana, que acha ele maravilhoso em todos os sentidos, e ele se engrandece, ele gosta, ele acha isso legal. Mas pode ser que tenha um tipo de pessoa ali no grupo que aparece, que meio que percebe quem ele é, ou percebe o erro, percebe uma falha, fala, não, pera lá, você se faz aí de tão maravilhoso, mas isso aqui não é legal, isso aqui que você faz não é bom, né? Ou no trabalho, não, isso aqui não é bem feito, porque essa pose toda, sendo que isso aqui você não faz uma coisa bem feita. Ou no relacionamento, pode ser uma pessoa que convive com você, que todo mundo acha muito legal, pode ser até teu pai e tua mãe, todo mundo acha muito legal, mas dentro de casa você sabe como é que é, você sabe o que acontece lá dentro. Pode ser teu namorado, marido, né, que de repente você fez uma crítica, né, ou você percebeu que alguém fez uma crítica e apontou um erro, apontou uma falha, e fala assim, olha, esse comportamento que você fez com aquela pessoa não foi legal, deixou a pessoa desconfortável, ou isso aqui, ó, meio que tá beirando um abuso. Nossa, a pessoa estoura, a pessoa sai de si, não é? É diferente daquela pessoa que ouve uma crítica, que não gosta, fica desconfortável, mas até pensa a respeito. Não, esse tipo de pessoa, ela explode. E às vezes são pessoas desconhecidas, às vezes é no trânsito. Uma pessoa no trânsito que fez uma reclamação, levantou a mão, fez um gesto de que ele não tava fazendo a coisa certa, pronto, é uma explosão louca, não tem medo do que pode acontecer, da reação da outra pessoa, do que, como é que ela pode lidar com esse gesto. Por quê? Essas pessoas são as pessoas que ameaçam ele, ameaçam aquela persona que ele tá construindo, e ele não pode deixar essa pessoa passar, ele não pode, porque ele se prende muito fortemente a esse teatro que ele faz para as pessoas, de ser uma pessoa legal, de ser uma pessoa bacana, de ser uma pessoa simpática, de ser uma pessoa perfeita, que faz tudo certo. Então, quando aparece uma ameaça, surge a fúria narcísica, surge aquela desejo louco, por quê? É o medo de que essa pessoa vai expor, essa pessoa vai mostrar que ele não é aquilo tudo, que ele tá tentando até se convencer. Normalmente, o narcisista, ele tenta se convencer de que ele é essa pessoa muito legal, muito bacana, e quando aparece alguém que aponta algum mínimo, aí ele vai falar, não, né? Eu que tô aqui tentando o tempo todo parecer perfeito, mas por que ele tenta parecer perfeito? Porque ele sabe que ele não é, né? Ou ele sabe, ou ele pensa que ele não é. Pode ser que nem seja verdade essas coisas que ele pensa dele mesmo, pode ser que ele nem... Pode ser que seja verdade, pode ser que ele esteja fazendo um monte de tramóia, um monte de coisa errada, pode tá traindo, pode tá sendo desleal, pode tá sendo desonesto, pode tá sendo tudo isso. Então, aí pode ser muito complicado que alguém perceba e aponte. Mas pode ser que seja uma coisa mais profunda, uma questão com relação ao seu próprio valor. Pode ser que ele se acredite em uma pessoa de muito pouco valor, ele se vê como um lixo de ser humano, ele passou por situações de vida que ele se convenceu de que ele não vale nada, não tem lugar no mundo, não tem merecimento. Então, ele tem um comportamento compensatório, ele tem o comportamento de tentar convencer os outros, porque é aquela história, quanto mais pessoas eu convencer de que eu sou muito legal, mais essas pessoas vão me ajudar a me convencer de que eu sou legal. Como ele não consegue se convencer que ele é uma pessoa bacana, ele não consegue ter uma autoestima verdadeira, ele precisa que as outras pessoas forneçam essa autoestima pra ele. Então, quando aparece um tipo de pessoa que aponta a falha, o erro vai, e pode ser um erro em qualquer coisa, pode ser um erro na paternidade, pode ser que ele seja o pai que se coloca como o pai perfeito, que o pai narcisista, mãe, tem essa dinâmica também. Ou se volta contra os filhos, ou tem os filhos como troféu. O filho tem que ser perfeito, maravilhoso, fazer tudo certinho. Se o filho faz alguma coisa que não tá dentro do que ele considera ali perfeito, ele vai se voltar contra o filho também, e vai jogar a fúria de fazer. Como assim? Você é meu troféu? Como é que você não é perfeito? Como você não faz tudo do jeito que eu quero que você faça? E às vezes o filho tem a... às vezes não, né? Sempre. O filho tem a vida dele, os valores dele, o que ele interessa pra ele, como ele quer tocar a vida dele. E isso pode ser bastante complicado. humilhado ou também pode ser muito dolorido pra essa pessoa, aquele que chega mostrando pra ele, de uma forma às vezes indireta, de que ele é essa pessoa que ele se sente. Por exemplo, uma pessoa que sempre se sentiu muito humilhado com relação à questão financeira. Foi muito duro pra ele. Ele não conseguiu assimilar, não conseguiu superar essa dificuldade. Pode ser uma pessoa que até que já tenha vencido na vida. Mas quando aparece alguém numa posição melhor do que ele, ele pode ter dois movimentos. Ou ele se liga loucamente a essa pessoa pra ter um status, né? Por osmose, né? Já que eu tô junto com essa pessoa, já que essa pessoa gosta de mim. Então ela eleva o meu status estando junto comigo. ou ela se sente muito mal perto dessa pessoa, porque pode lembrar aquelas pessoas que já fizeram ele se sentir humilhado em outras vezes. Então ele vai acusar a pessoa de coisas que a pessoa nunca fez, vai acusar a pessoa de ter humilhado, de estar humilhando ele, ou de ser possível que essa pessoa humilhe, sendo que a pessoa ainda não fez nada. A pessoa só existe, ela só tá ali. Então, é um tipo de coisa bastante delicada pra quem tá perto e pra quem recebe essas faíscas e não entende e começa a achar que o problema tá com ela. Fala assim, como assim? Como essa pessoa joga essa fúria tão forte pra cima de mim? Deve ter alguma coisa de verdade nisso? Então, às vezes não tem. Às vezes não foi você que fez alguma coisa ruim, que fez alguma coisa que prejudicou outra pessoa. Não, né? Às vezes só é essa pessoa com a dor dela ali sendo exposta e ela não quer que essa dor seja exposta, porque ela não consegue lidar com ela, não consegue desenvolver, superar, trabalhar essa questão pra tocar a vida dela numa boa. Então ela vai explodir com quem, de alguma forma, chega ali mostrando a falha, mostrando a ferida dela. Quando mostra a ferida, ela vai explodir. E o importante é você perceber que não tem nada a ver com você. Mesmo sendo uma explosão muito grande, mesmo sendo ofensas muito pesadas, mesmo sendo... É possível que não tenha nada a ver com o que você fez, tem o que ele acha que você representa pra ele, o que ele acha, nem o que de fato representa. Então, pensa nisso. Às vezes a gente vai pra terapia por conta das pessoas que estão à volta da gente. Então, por causa da gente, a gente precisa se conhecer bastante pra se blindar disso tudo e ser feliz e ter a nossa autoestima aí bacana e bem formada. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo que vai trabalhar contigo essas questões. Obrigada por me ouvir. E aproveita, entra na caixa de informação, tem e-book pra você se inscrever, pra receber gratuitamente, tem um clube de canais pra quem quer colaborar, que fala assim, poxa, né, eu ouço sempre a Marisa, eu quero dar a minha força. E pra isso tem botão Valeu também. Obrigada, agradeço.